Quer me usar, ficar comigo pra esquecer seu amor antigo Quer me usar, ficar comigo pra esquecer seu amor antigo Então finge que me ama, que eu finge, que acredite que é isso Finge que me ama, que eu finge, que acredito É a vida de hoje, né mano? Sabe como é que é, Godinho? Que caralho, tô forte! Ô Godinho gostosinho! Hoje em dia ninguém faz mais amor, é só trocar de favor Hoje em dia ninguém faz amor, é só trocar de favor Hoje em dia não tem mais amor, é só trocar de favor Hoje em dia não tem mais amor Quer ser comigo então, moleque? Então vem! Finge que me ama, que eu finge, que acredito Finge que me ama, que eu finge, que acredito Quer me usar, ficar comigo pra esquecer seu amor antigo Então finge que me ama, que eu finge, que é ligado a nós Finge que me ama, que eu finge, que acredito É a vida de hoje, né mano? Sabe como é que é, Godinho? Que caralho, tô forte! Ô Godinho gostosinho! Hoje em dia ninguém faz mais amor, é só trocar de favor Hoje em dia ninguém faz amor, é só trocar de favor Hoje em dia não tem mais amor, é só trocar de favor Hoje em dia ninguém faz amor, é só trocar de favor Hoje em dia ninguém faz mais amor, é só trocar de favor Então vem! Finge que me ama, que eu finge, que acredito Finge que me ama, que eu finge, que acredito Quer me usar, ficar comigo pra esquecer seu amor antigo Então finge que me ama, que eu finge, que acredito